Música Vocês que estão nos acompanhando em mais uma noite da festa de Nossa Senhora do Carmo Hoje temos um convite especial a vocês, Frank Clayton, daqui do Convento do Carmo, em São Cristóvão Venho convidar vocês para participar da missa, em honra a Nossa Senhora do Carmo, venha participar conosco E se você ainda não inscreveu no nosso canal da paróquia, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações quando haverá as lives das missas Música Mãe do Carmelo Irmã e Mestra Música